Pelo terceiro dia seguido, nesta quarta-feira, caminhoneiros continuam protestando em rodovias federais e estaduais, além de vias importantes de 23 estados mais o Distrito Federal. Os caminhoneiros protestam contra a disparada do preço do diesel que faz parte da política de preços da Petrobras em vigor desde julho. Em São Paulo, caminhoneiros bloquearam os dois sentidos da Regis Bittencourt em Budazartes, no quilômetro 279, perto do acesso ao Rodoanel. Os manifestantes atearam fogo em pneus e o congestionamento se estendeu por seis quilômetros. Nem só a capital foi atingida pela paralisação, que ocorreu também em cidades do interior e do litoral. Já em Minas Gerais, no quilômetro 485 da Fernão Dias, em Betim, os caminhoneiros ocuparam os dois sentidos da rodovia, mas o trânsito não é afetado porque há passagem para outros veículos. No Espírito Santo, caminhoneiros continuam a fazer manifestações em pontos da BR-101, 262 e 259. Em Goiás, são 18 trechos onde o tráfego está impedido para veículos de carga de acordo com a PRF. Já no Distrito Federal, os caminhoneiros fecharam parte de rodovias federais. Os caminhões bloqueavam trechos da BR-S. No estado do Rio, bloqueios em quatro faixas da Avenida Brasil e na região dos Lagos também registraram paralisações, assim como nas rodovias do sul do estado. As rodovias do Norte Fluminense também foram atingidas com protestos na BR-101 em Campos dos Goitacazes. O ato começou no acostamento dos dois sentidos da rodovia, na altura do quilômetro 75, sem interferir no tráfego. Na Bahia, caminhoneiros interromperam o trânsito em diversas rodovias. A paralisação desta quarta acontece em 23 estados do país. Os caminhoneiros reivindicam a diminuição na carga tributária do diesel, além de protestar sobre o valor cobrado nos pedágios. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, dois trechos da BR-163 estão parcialmente trancados, no trevo da bandeira e no posto da base, saída para a Fátima do Sul. Até o momento, cerca de 200 veículos estão parados no acostamento nos dois sentidos da rodovia, próximo ao trevo da bandeira. Hoje, o que nós estamos reivindicando é apenas que o governo diminui essa carga tributária dos impostos, que está impactando no bolso de todo mundo. No terceiro dia de paralisação, a economia começa a sentir efeitos do manifesto. A greve que começou no início desta semana não tem data para terminar. Em Dourados, pelo menos 300 motoristas estão com as atividades paralisadas e a previsão é de que outras classes, como a dos produtores rurais, também faça parte do protesto. Há 28 anos no trecho, esse motorista afirma que a luta não é apenas com relação às condições de exercer a profissão, mas também com a conduta política que o país tem sido guiado. O país hoje, não só nós caminhoneiros, o país hoje todo mundo está sentindo, porque não tem como. Diz a R$ 4,00, não tem como fazer o transporte. No Mato Grosso do Sul estão interditados trechos na BR-158, em Parnaíba, em Cidrolândia, na BR-060, e na 163, em Bandeirantes, Eldorado, Naviraí, Rio Brilhante e Campo Grande. Sem previsão de sair dos pontos de concentração do protesto, os manifestantes recebem apoio da sociedade, que tem doado frutas, água e comida. Mato Grosso do Sul